Nesta última dica sobre posições de soldagem, falaremos da posição sobre cabeça, a mais complicada de ser executada, devido ao posicionamento desconfortável do soldador. Em algumas situações, quase impossível de ser executada. Um outro fator que complica este tipo de soldagem é a gravidade, mas felizmente existem processos de solda e de transferência metálica que ajudam a executar soldas com bom visual e ótima qualidade. É bom lembrar que não é possível cobrir todas as aplicações, tipos de materiais e dimensões dos componentes soldados nesta posição, tão desconfortável. Sendo, portanto, fundamental conhecer em detalhes as características dos processos de solda. Antes de iniciarmos a dica, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você cria uma forte conexão com o mundo da soldagem. Os vídeos a seguir demonstram a soldagem na posição sobre cabeça, com processo arame tubular e GMAW MAG, respectivamente. Estes processos são muito utilizados em caldeiraria e fabricação em geral. Percebe-se que a técnica de soldagem é fundamental para se obter soldas com excelente visual, que podem indicar uma ótima qualidade. Porém, apenas ensaios destrutivos podem avaliar. Nesta posição, a produtividade é baixa devido ao desconforto para o soldador, como o acesso e outros fatores. Um outro ponto a considerar é a qualidade do consumível, que pode dificultar a soldagem e gerar descontinuidades. O processo TIG não é muito utilizado nesta posição, exceto em soldas de tubos e dutos e nas soldas de acesso muito restrito, como eletrodo e tochas MIGMAG. Vimos que soldar na posição sobre cabeça é muito complicado e exige muita habilidade e domínio do processo pelos soldadores. A produtividade é baixa, mas se obtém qualidade quando o processo e a técnica de soldagem são corretamente aplicados. Geralmente, as soldas na posição sobre cabeça são executadas manualmente e normalmente com um só processo. Por exemplo, TIG, eletrodo revestido ou arame tubular. É muito importante o treinamento e muita prática na soldagem na posição sobre cabeça. Ela envolve técnicas de soldagem similares às aplicadas na posição vertical, ascendente. Torna-se ainda mais crítico soldar nesta posição em soldas múltiplos passes. Sempre existem possibilidades de gerar descontinuidades, repários, acabamento, entre outros fatores. As imagens mostram diferentes técnicas de soldagem empregadas na posição sobre cabeça. Lembrando que estas técnicas mudam para cada processo, como ângulo da tocha ou do eletrodo stick-out, tipo de transferência, entre outras variáveis operacionais para o processo em uso. Sempre avalie o uso de arame tubular e mag pulsada. Este vídeo finaliza a sequência de dicas sobre diferentes posições de soldagem. Infelizmente, não é possível cobrir todas as variáveis devido às inúmeras aplicações e tipos de materiais que são soldados. Temos a certeza que essas orientações ajudam os profissionais soldadores e empresas a obterem mais sucessos nessa arte maravilhosa que é a soldagem. Até mais!